E aí pessoal, vamos lá para a nossa lição de hoje, hoje é a nossa continuação aqui do Kakuni Doriro, página 38, vamos fazer, dividir essa página em duas partes, é um exercício só, o exercício é o seguinte, Bom, eu vou estar passando as frases aqui para vocês, são 7 frases que a gente vai fazer hoje e amanhã a gente faz 6 frases, tá bom? Bom, dá 1 a 7, primeira frase, você vai ter que escrever o kanji aqui, mas escreva a frase inteira, você que não tem o livro, se você que tem o livro, escreva já o kanji, segunda frase, que frase é essa, você consegue ler, lembra do kanji, sabe a interpretação dela também, Terceira frase, a quarta frase, deixa eu focar aqui, beleza, conseguiu? E a Sara chegou aqui, chegou da escola agora, fala oi pessoal Sara, oi pessoal, oi, vamos lá Sara, quinta frase, leiam aí vocês, Tente escrever o kanji, o kanji que entraria aqui, a sexta, Rokobame, E a última frase de hoje seria essa aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ler o que está escrito na primeira frase aqui, a Sara vai ler para a gente, lê para a gente, Sara, por favor? Akushu-suru Akushu-suru, qual que é o shu do akushu, Sara? É o te, te, de mão, lembra do kanji de mão aqui, ó, te, akushu-suru, o que que seria akushu-suru, Sara? Apertar as mãos Apertar as mãos, né, ou cumprimentar, né, apertando as mãos Segunda frase, vocês conseguiram ler aí, o que que significa, e o kanji? Vamos lá, lê para a gente, Sara? Hidari-te-demotsu Hidari-te-demotsu Hidari, o que que é o hidari, Sara? É a esquerda Esquerda, então, vai da esquerda para a direita aqui, né, é a esquerda Desce aqui, e faz o e aqui, hidari, e o te é mão De novo aqui, ó, hidari-te-demotsu O que que seria isso, Sara? Hidari-te-demotsu Segurar com a mão esquerda Isso, pode ser segurar, pode ser carregar, né, pode ser ter na mão esquerda também, né, esse motsu, ele dá bastante significado, né, bastante sentido, né, na frase Frase 3, vamos lá Pode ler, Sara O setsu-su O setsu-su O que que é o setsu-su É... virar a direita Virar a direita, muito bem É, então aqui seria o kanji de direita, né, de direita a gente começa por aqui, ó Fazer esse traço primeiro, depois fazer esse, e aí você tem o kuti aqui, né O setsu-su Frase 4, virar a direita, é o mesmo sentido daquela frase dobrar a direita que a gente fala em português também, né Você tá indo por uma rua e dobre a direita Frase 4, pode ler, Sara? Haru-no-ensoku Haru-no-ensoku O haru aqui é uma estação do ano, né É um período do ano aqui, uma estação Que estação que é essa, Sara? É a primavera 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 Haru-no-ensoku Então, da primavera O que que era da primavera aqui, Sara, em português? É a excursão Excursão O soco do ensoku, o que kanji que é? É o haru-no-ensoku Ashi Ashi, muito bem Kuti Desceu aqui Faz aqui Faz esse E esse En-soku Beleza? Frase 5, vamos lá Pode ler, Sara? Tsuchiyo-horu Ah, horu, não lembro se já apareceu esse verbo aqui pra gente Mas a gente vai aprender ele aqui Já apareceu no intinência? O que que é o horu, Sara? Cavar Cavar, né? Cavar a terra É Cavar um buraco também na terra, né? Tsuchiyo-horu Tsuchiyo-horu É o kanji de terra, no caso, né? Já falei cavar a terra Você faz um jiu aqui, né? Um 10 E aqui embaixo você faz maior Aqui, ó E tem que ser mais comprido que o de cima Tá bom? Tsuchiyo-horu Próximo kanji É, próxima kanji Próxima frase Frase 6 Ani no rikisou Ani no rikisou O que que é o ani? É o irmão mais velho O irmão mais velho aqui, né? Eu vou colocar aqui irmão Vou colocar um símbolo de mais aqui Velho Irmão mais velho Ani no rikisou É, do irmão, né? Esse no tá dando sentido O que que seria esse rikisou, Sara? Correr com toda a força Correr com toda a força Aí o kanji aqui É o kanji de força, né? Que é o tikara Esse aqui que parece o k, né? Aí forma a palavra rikisou E a última frase de hoje Pode ler, Sara? Migini magaru Migini magaru O que que seria esse migini magaru? É, virar a direita? Isso, aí a direita é assim, né? É o mesmo daquele É o sentido, é o mesmo, né? Migini magaru E aquele usetsu suru São, a gente fala sinônimos Que são a mesma interpretação Mesmo significado Migini magaru masu Usetsu shimasu É a mesma coisa Beleza? É virar Tá dando sentido de virar à esquerda Só que um tá dando sentido de dobrar à direita Só que um tá dando sentido de dobrar à direita E o outro tá dando sentido de Também dobrar à direita Magaru também dobrar, né? Beleza, pessoal? É, nossa Não tem diferença nenhuma, na verdade A única coisa que é o kanji aqui Do setsu É o kanji de ouro, né? E aqui o magaru É o kanji de curva, né? Beleza, pessoal? Ficamos por aqui Amanhã a gente continua o restante aqui Finalizamos essa página daí Alguma pergunta, Sara? Não Então fiquem com Deus E até amanhã Dá tchau, pessoal, Sara Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau